E aí galera, partiu madrugada com a Laodicea ali, o céu ali, tem dois ternos. A escuridão da madrugada, neste momento, 5h55. Aí ó, a gente tá onde agora? Na linha vermelha? E por que a gente parou aqui? E aí namorado, como que é a sua experiência? Viajar com a aventura é mais legal, né? É, exatamente, quem diria? Óbvio! Ô Théo, o que a vovó fez no meio da linha vermelha? E esse é o nosso café da manhã. Mega café, muito café, muito café. E aí E aí E aí E aí E aí Estamos numa conexão em Buenos Aires, mas como não daria tempo de sair pra almoçar fora, decidimos almoçar aqui no aeroporto mesmo. Cheguei na Argentina já comendo carne e vou mostrar meu prato pra vocês. Aeroporto de Bariloche Chegamos 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 Saímos do aeroporto e assim ó, saímos do avião, hein? Muito frio, muito Bariloche agora, neste momento, 2 graus E neste momento estamos seguindo nosso anfitrião Pessoas estranhas Entrando no meio do mato Estamos seguindo uma pessoa estranha no meio do mato Pra onde será que ele tá nos levando? E pasmem, olha como fomos recebidos Pizza Um vinho E várias outras coisas Que vão ficar pro próximo capítulo Bom apetite Pessoas. Muitas